Pessoal, beleza? Opa, tem voz? Ah, não gosto de voz. Beleza, SIX aqui e hoje vim trazer um vídeo mostrando todos os finais que a gente tem no Elden Ring. Bem, eu botei final bom, final ruim, secreto. Mas fica ao seu critério definir qual que é o final bom, qual que é o final ruim. Tá bom, tá bom. Eu vou estar mostrando aqui os três finais do jogo. Caso vocês queiram, eu posso sim fazer um vídeo mostrando como pegar os finais alternativos no jogo. Não, eu não quero não. E outra coisa, pessoal, esse vídeo óbvia e claramente contém spoilers. Caso goste do vídeo, deixa um like. São seis finais. Vou indo nessa, valeu e bom vídeo. Cara, é que assim, tem um final que são três variações dele, não é o final padrão do anel? Tem umas variações dentro dele, não tem? Cara, calma, eu vou ver esse. Porque esse daí, Era das Estrelas foi o que eu fiz. Não, vamos esquipar. Já foi. Já foi, a mina vira deusa, bota a lua pra proteger o mundo aí e é isso, né? Pô, meu caralho. Caralho, cara, eu não quero comprar uma máquina agrícola, velho. Que porra é essa, mano? Tá. Chate, próximo final. Lord Pristino, vamos ver. Ô. 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 Não, eu não quero comprar um trator, Chate. Esse daqui é o padrão. É, esse daqui é o padrão, mano. Esse daí foi o que eu ouvi já, sem querer que eu tava assistindo speedrun. O cara deixou passar o final depois. Daí acabou que eu ouvi. Achei uma merda, vou falar pra vocês, tá? Ainda acho que tu pegou o melhor final, foi o mesmo que o meu. Você acha, Hulk? Do Distortion, né? Eu tava assistindo bastante o Distortion, assisti bastante o Elias. Elaja, Elias. É que são runs diferentes, né, mano? O Elias faz todas as lembranças e o Distortion tá fazendo N% lá. É mais rápido do Distortion, né, mano? 40 minutos. 30, né? Eu acho que ele já terminou, na verdade. 28, eu acho que ele fez ontem, não foi? 29 e 30, eu acho. É, fez... É, eu assisti a que ele fez 29 e 27 ontem, eu acho. Foi 29 e 28, foi algo assim. Eu tava assistindo. Pra menos que isso eu não vi, não. Cara, mas assim, mano. Não quero pizza, cara. Que saco, os caras que... E aeve, Tell a story Of how a Tarnished Became Eldenlord In our home In our home Across the fog The lands between A sea will look back E lembre-se de um ano de fracasso É isso o final, uma merda né Lorde da Chama Frenética O que esse daí faz? Ele deixa todo mundo louco? Depois do boss lá de dentro, qual boss? Do esgoto? Ah, é isso aí? Esse é a pô dos três dedos? Depois do boss do esgoto você batia no altar e ia pra ele? Ah, não sabia não Ah, é isso aí? 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 Caralho, tiozão ficou crazy Esse final é o mais sinistro? Ah, é isso aí? 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 Virou um motoqueiro fantasma E aí Ah, é isso aí? Caralho, vai queimar a árvore com a loucura? A chama da frenesia? Do frenesi? Ah, chat, eu esqueci de avisar, né Vai ter spoiler de Elden Ring Ah, o cara avisou no começo, né, mano Não tem o que eu fazer Caralho, tudo foi consumido, mano Ah, assim, vendo isso daí A gente pode ter certeza Eu vou deixar o like aqui, né, família Porque vocês estão ligados como é que é, né, mano Deixar o like aqui Os finais são uma merda, né Essa é a mais pura verdade Chat, vamos lá Qual que a gente não viu Esse a gente viu Ó, esse a gente não viu Vamos ver esse, chat Vamos ver esse Esse a gente não viu Tem que usar uma runa ali Hum Vamos ver o que é que muda, né, mano Balanceou o pão duro, pague o Tube Premium Caralho, irmão Deixa eu aqui, mano Sabe o que você pode pagar? Paga um sub aqui Na verdade você já é sub, mano Obrigado, viu, mano Caralho, adoro ver propaganda no YouTube, mano Eu lá vou pagar Se eu pagar a YouTube Premium Eu vou perder metade do meu entretenimento no YouTube Que é ver essa propaganda Quais as chances de eu abrir um vídeo E ver uma máquina agrícola? Nenhuma, né, cara Qual que é a graça? Não é? Não é? Tá quebrado pelos três meses Muito obrigado, mano Armadura de cu Ô, eu queria fazer todos os finais, mano Mas eu não quero usar o método de copiar o save Eu tenho medo de tomar ban, velho O cara paga a Apple TV e não paga a Premium Cara, aí você me pegou mesmo É Cara, que pôr de armadura é essa, mano? O comedor de bosta Olha essa daí Tudo ficou podre Tudo ficou doente, né, mano Que o bagulho do come merda É o mesmo final De virar Elden Lorde Só que tudo fica consumido pela podridão, né Do come merda Traduz É literalmente a mesma coisa que falou no que a gente viu em português As folhas caídas contam uma história Aí não, né Aí tá falando da maldição Que eu trouxe aí É, isso daí é a mesma coisa A gente vira Lorde Só que eu trago essa maldição aí Do come merda, né Ah, esse final é uma merda também Porque tudo fica ruim Tá, agora tem esse, chat Acho que é o último Não, tem mais um Tem mais um ainda Esse é o normal que a gente já viu, tá Meio que não tem final bom Não tem, né, mano Sei lá, mano Acho que o padrão é bom Eu gostei Assim, gostei mais ou menos Gostei muito da forma que eles mostram o final É muito rápido Acho que podia mostrar mais Caraca, tem uma bolacha do mar na cara, mano O da Rani é da hora E o padrão, eu acho Mais ou menos É Abertimbrar pelo 6 Esse é um dos melhores Vamos ver, vamos ver o que acontece Vamos ver Ó, a árvore tá douradinha aí Esse seria o melhor final pra história Essa roupinha aí, mano Na moral, não dá, né, mano Na moral Alan, você pretende fazer tatuagens? Cara, pretendo sim, mano Inclusive minha agenda tá aberta Quem quiser se tatuar comigo Tá Só entrar em contato aí, mano Mas daí é o da FIA, mano Torquato, pato, breapolos, sub Arthur, breapolos, sub Marco Sinig, breapolos 3, mano Mr. Jack, breapolos 40 40 meses beijando essa sua boca gostosa Que isso, cara Amorão Todos os finais são iguais Só muda a cor da árvore É, muda o que aconteceu com a árvore E muda o que ele fala no final, né Todos vão se lembrar Daí no 1 fala de como o maculado Se tornou o Elden Lorde O outro fala de como a maldição Alguma coisa O último falou da Ordem Dourada Só muda tipo uma frasezinha ali no fim E também, né Tipo a árvore Um na árvore tava destruída, né É, é Mastro Mojoga Hã? Mastromoto joga Breapolos 5 sub de presente, velho Achei esse jogo legal Mas esses final Putz Cara Nenhum jogo da From Software O final é da hora Irmão Pra você pegar o final real No Bloodborne Você vira a porra de um Um camarão, velho E desculpa Você jogou o jogo inteiro Foda pra cara Pra chegar no final Você vira a porra de um camarão, velho Daí depois Você não entende nada ainda Você vai ter que pesquisar no YouTube Um vídeo de pelo menos uma hora Explicando por que você virou um camarão É um suporte Não tá, não tá não Ô jovem nerd Para Magalu, cara Para Magalu Ai Que susto, cara Na moral Eu esqueci o que eu tava falando, mano Olha lá Essa árvore aí tá meia bomba, hein Porque foi consumida pela morte Por causa da Fia Olha lá É a era da morte Ó com a roupinha da Fia ainda, mano É assim, eu sinceramente Eu não achei nenhum final muito incrível, não Eu achei que o final A gente joga muito tempo pro final Ser um vídeo de uma cutscene de 20 segundos Só com a mesma frase Meia bomba, né, mano Achei muito incrível os finais, não Pra ser super sincero Não fui muito fã, não, mano O da Melina É depois do final do Frenzy Frenzy de Flames Sei lá o nome dessa porra, mano Achei, chat Vambora, vambora Esse é o da Melina, mano O Dino me mandou Ah, Dino Não vi, mano Mas já achei aqui Fica Tranks Fica Tranks in the Branks A mina achou o anal ali Ó Você viu? O pó até mexeu Mas Tromoto Vai por mais 10 sub de presente, mano Muito obrigado, velho Franca rige o Brampo sub Olha, se eu falasse que eu entendi Eu estaria mentindo Ela vai me pesquisar Me procurar Pra me dar a morte destinada Vem, Reminho Vem, Reminho Vem, Sr. Reminho Ah, calma Daí ela fica puta comigo então Porque eu virei o Lorde da Flama Da Chama Frenética E ela vai atrás de mim Trazer a morte destinada É isso Vai me matar Quem tinha a morte destinada Era aquele clérigo, né Ele tinha a morte destinada Dentro dele, não tinha? É Entendi, mano Entendi Tá certo, né Transformei o mundo num lugar merda Tem que vir me matar mesmo, né, mano Porra Imagina você jogar esse jogo Pra pegar aquele final Você tem que ser muito incompetente, mano Imagina Um final feliz Um final meio alegre Mas não Você deixa o mundo louco, mano Na moral, né Tem que vir me matar mesmo, né